Mas esse é o DJ Knott, sucesso com a mulherada Tcha de olhar pra ela, acelerou meu coração Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Mas empurra na tchuca, puxa na tampa Eita porra Tcha de olhar pra ela, acelerou meu coração 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 Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora Olha quem tá passando Deixa, deixa ela passar, caralho, aqui no Serrão Pass, pass, e as novinha vai Pass, pass, e as novinha vai Ela vê, ela vê os amigos de Grock, ela fica muito louca Ela vem sarrando a buceta, ela joga, ela joga pros amigos a boca Ela escreve, ela fica maluca, vai escutar que eu vou falar Ela joga buceta, joga buceta, fui bandido de BH Ela joga buceta, joga buceta, fui bandido de BH Ela joga buceta, fui bandido de BH Ela joga buceta, fui bandido de BH Ela joga buceta, joga buceta, fui bandido de BH Vai, faz isso, senta no pau de bandido 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 Senta na pica, me dá pirocador e vai botando sem parar Senta na pica, me dá pirocador e vai botando sem parar Soca devagar, soca devagar Soca com carinho que é pra não me machucar Soca, soca com carinho que é pra não me machucar Soca, soca com carinho que é pra não me machucar Aí, não adianta copiar não, não adianta copiar não Que o moleque é brabo mesmo Pode falar o que quiser É, moleque é brabo mesmo, é ele mesmo, galalho, porra DJ KMPC, mais revoltado como nunca, tá ligado? O moleque tá brabo mesmo É, quer pegar o rap, não é? Mas eu coreografia, eu desci, rebola no baile, menina Fica à vontade, chope de bebida, até tiktok, se envoca uma amiga Sangre, sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Maricórnio De Melo, ela é de Apple Watch, ou de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na igua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Pelo na minha bala louca, black e peitada louca Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na igua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Pelo na minha bala louca, black e peitada louca Oh, bote na minha bala louca, black e peitada louca Oh, bote na igua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Pelo na minha bala louca, black e peitada louca Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na igua por o deboche Oh, bote na igua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Pelo na minha bala louca, black e peitada louca Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, black e balança Balança, black e balança Bota pra cancha, rapa Balança, balança, black e balança 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 Balança, balança, balança Bait Bait Tire aработa Bait Bait Alessia, Tireki, not Tofetsonca, bolola Vai, 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 vai Mas e se é o Didi que nota, se cê suca a mulherada? Toma, toma essa batia, vem você sua biquinha Vem na base, vai, 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 vai Vem pra base, mulher Vem na base das casinhas, vem você sua biquinha Vem na base, vai, vai, vai Vem na base das casinhas, vem na base, vai, vai, vai Vem na base, vai, vai, vai Vem na base das casinhas, vem na base, vai, vai Vem na base, vai, 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 vai Toma, toma essa batia, vem você sua biquinha Vem na base, vai, 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 vai Vem na base das casinhas, vai, vai Vem pra base, mulher Que os criava a massa Da minha roupa, na cintura e minha pt-cromada Pra tirar foto, K9, segura o nome da minha boca Tira foto, K9, segura o nome da minha boca Vai tirar foto, K9, segura o nome da minha boca Toma sua amiga, compa, te avisa que hoje tem conflito Vamos agitar uma parada, mulher, tô em casa sozinha Certeza que ela brota, se fala com as legões, a gata comigo Ela gostam, gostam disso, ama, ela já divertiu Vai tirar foto, K9, segura o nome da minha boca Tira foto, K9, segura o nome da minha boca Acostumada a ter tudo dela, que é o que é proibido Foi com a tropa das casinhas, que ela conheceu o perigo Vem na base das caras, vem na pano da hora Vem, 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 vem Mas e se é o Didi Knox, sucesso com a mulherada Vem se envolver Vem se envolver que hoje tá lazer É o Domingão, tá aí, é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer É o Domingão, tá aí, é dia de rolê Menor da Serra do Grau, bota pra rasta Rabito, é a mina, tá garota, vem, rala, bucita Menor da Serra do Grau, bota pra rasta Rabito, é a mina, tá garota, vem, rala, bucita Ela é sereca no chão, faz pra sereca no chão Ela é sereca no chão, faz pra sereca no chão Depois empina a bunda na garupa dos irmãos Ela é sereca no chão, faz pra sereca no chão Ela é sereca no chão, faz pra sereca no chão Depois empina a bunda na garupa dos irmãos 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 Eu achava que o DJ Menor da Serra fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri